Bom, primeiramente eu quero dizer que eu não sou um especialista, muito menos um grande entendedor da história de Nelson Mandela. Sou apenas um turista que quer conhecer um pouco da história e da cultura de cada país que a gente visita. Então desde já quero pedir desculpas se caso eu passei alguma informação errada nesse vídeo. Mas o que eu quero falar é que no caminho entre a África do Sul e a ilha de Robin, onde fica situada a prisão, dentro da própria embarcação, no caminho todo, eles mostram um vídeo da história da prisão. E naquele momento eu entendi que aquele lugar era muito pesado, onde muita gente perdeu suas vidas, perdeu sua dignidade, que é o mais importante da vida de um ser humano, onde que isso nunca deveria ter acontecido. Mas no decorrer do passeio os próprios guias iam tirando esse clima pesado e tenso, e um desses guias foi prisioneiro dessa prisão e o que eu pude perceber é que, claro, com vários traumas do passado, porque isso não foi fácil, ele conta aquilo com bastante orgulho porque isso foi uma vitória para aquele povo, o fim do Apartheid. Mas é claro, essa foi apenas a minha percepção. Bom dia, bom domingo, hoje estamos indo de barco lá para a prisão onde Nelson Mandela, uma das figuras mais importantes aqui da África do Sul, ficou preso por um bom tempo e vamos que vamos. Alô, good morning. Alô. E aí, rapaziada, beleza? Soi na piorine. E esse daqui é mais um vídeo do canal. Gente, estamos indo para um dos lugares mais importantes da história aqui da África. E no caminho eu te explico. Só vamos. Vocês estão preparados para um choque de realidade, gente? O quê? Estão preparados? É bonito. Ah, onde Nelson Mandela ficou preso, velho. Sim, sete anos. Pô, imagina um lugar onde... Estão gostando de ser um mandalão. Imagina onde um lugar, mano, tipo, de 1900, a data eu não vou saber certinho, mas onde, tipo, negros e brancos foram separados, velho. E o Nelson Mandela... E é sério isso. É sério isso, velho. E o Nelson Mandela foi um cara que, tipo, foi resistência nisso, né, mano? O cara foi preso. Ele ficou preso em dois lugares diferentes, né, o instrutor onde a gente estava falando, isso é bem legal. Ele ficou preso em dois lugares diferentes e um desses a gente está indo visitar hoje, que é na ilha de Robin, né, e logo após, quando ele foi solto, ele virou presidente do país, mano. Presidente do país. Em 1993, ele ganhou o Nobel da Paz. O cara, tipo, foi um ícone do Mundial, velho. Bob Marley. Não tem nada a ver, Jair. Pelo amor de Deus, Jair. Não, 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 não. Não foi isso, não, não. Mas, esse nome, ué, ele queria sarar as pessoas, suprar as pessoas só com a música. É, 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 é isso. Mas o Nelson Mandela não fazia a música, não. Ó, o Nelson Mandela foi um rebelde, né? Eu estou vendo na internet aqui, que na época quando o Barack Obama ganhou também, ele veio, né, só ele conheceu também. Olha, que legal, mano. Ele assinou lá, então. Até porque o Barack Obama também, ele se identifica, né, com... Ele lutou contra o meu racismo. Vamos lá conhecer, vai ser bem legal. Ainda bem que a gente tem pessoas assim, né, ao longo da história que possam lutar pela gente, tanto a parte de quem é judeu, né, todo momento tem uma história bem ruim, cada, né, cada... Cada grupo, cada sociedade, cada etnia, né. É a época que fala. É, então é muito importante a gente ter pessoas assim, que possam estar lutando no dia a dia, né, que possam mudar a história, né. Então é isso. Foi um deles, né, cara. Em 1993, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. De 94 a 99, ele foi o presidente daqui do país, da África do Sul. Então é uma pessoa muito importante aqui pra todo mundo que vive nesse país. Então bora lá conhecer onde ele foi preso. E dizem que muita gente chora quando vai lá. Porque deve ser feito, né. É, você encontra pessoas chorando lá, acredito? É uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Então bora lá conhecer. Rapaz, vai ter umas ondas ali, né. Pô, tem umas ondas. Por que isso aqui? Pô, vai tá voando. Rapaz, do céu. Pô, vai ter uma ondas aqui, né, cara. Rapaz, tem umas ondas aqui. Pô, do barco vai ter saudades. Olha aqui, tá voando. Uuuuh. Imagina aí, sim. Rapaz, o barco... E aí, sim, deve ser legal, hein. Não parecem que você foi vindo de tag? De sangue? De sujeito. É assim que veio seu bom. Rapaz, do céu. Rapaz, do céu. Tem que gostar, o frio na barriga, viu. Ui, já. Fudeu. 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 Fudeu, tem uma sombra chicante, mano. Mano, é muito bom. Ui, ui. A peste. Que massa. Que massa. Que partida aqui no meio. Deus do livre. Vou ver o arco, nem pra caralho. O bagulho é rápido, mano. Até o moleque tá cantando, tá grudando a barriga. Ui, ui, ui. Rapaz, é o que tá feijudo. Vixe, Maria. O povo tá pegando meu papel pra vomitar, viu. Eu tô falando que eu tô falando. Eu tô entendendo que é papel pra... Qual que é, Thiage? Ó, mano, ele tá balançando, que não é brincadeira, viu. Rapaz, ela só de chiqueira. Fala, ó. Dá o saco, menino. Tá fazendo mal, meu? Tá bom, não. Ele também comeu um quilo de comida, no café da manhã. É, tem gente que é mais sensível, igual do bar. Que tá balançando muito, meu. Muito, muito, muito. A gente chegou, mercado Aí a gente chega e a música é bem pesada O clima aqui é bem pesado Porque é uma parte bem triste Da África do Sul Onde muita gente ficou presa, muita gente morreu Aqui, né? Então, nossa, tá dando um... Tá arrepiado, querido? É, é pesado E eles já colocam essa música mesmo Pra gente poder entrar no clima mesmo Do lugar, né? O clima do lugar Então, vamos tentar ver certinho Todos os detalhes, vamos se atentar a tudo E trazer um conteúdo legal E visitar aqui Essa parte da África, que é uma parte da história Muito importante deles A ilha de Robben foi considerada É... Na Unesco, né? É, na Unesco Como tava escrito na TV ali Aqui é considerada uma herança mundial da Unesco Aqui faz parte do... tipo, do mundo Sim Então, vamos conhecer aqui Essa ilha também já teve história pra contar, viu? Teve, muita história Teve vários processos até ser uma prisão, né? É Ó, a primeira placa que a gente encontra aqui, ó Os primeiros prisioneiros chegaram na ilha de Robben em 62 E cara, essa aqui é a imagem que impacta mesmo, viu? Cara, meu Deus do céu Tá um negócio comum de ver E você... E a... olha a... a grade Tipo, acho que tudo é detalhe assim deles, né? Tipo, coisa que é... acho que simboliza que eles ficavam presos, uma coisinha... Ai, vai marcar aquela música lá, ela me deixou É um... é um... né? É uma história Igual o pessoal que vai e onde aconteceu o holocausto Não é um bagulho fácil, né? Imagina a gente em Chernobyl, né? Aqui é como... tipo, pra quem não entendeu ainda, aqui tipo, é... separou os brancos dos negros Tipo, os negros nessa época não tinham direito Tipo, cidadania, direito à saúde, direito a muita coisa E era tipo assim, era uma coisa... era uma coisa legal Era uma coisa tipo, tava escrito isso É Tipo, não era algo ilegal Imagina isso... só que isso na época... imagina, você pensa hoje em dia, né? É um negócio muito ruim É, tipo, não consegue nem imaginar como era feita essa separação E fora que até hoje ainda tem, né? Pessoas que... Cara, com certeza Negócio aí é pesado demais Ó, agora a gente tá aqui no ônibus e ó, a gente parou, mano É isso daí, mano É um sintério, velho Então, tem a gente no ônibus e ónibus Então, ela não falou nada ainda Englês, ok Então, vamos agora pra uma outra parte Vamos deixar o cemitério aqui, mano, coisa feia, velho Eu só não consegui entender o que ela falou Tipo, se... se é de pessoas de prisão Ela falou de criança, né, moça? Eu não entendi, não Também, mas também não entendi, não Mas no vídeo lá, parecia que também tinha alguns dos caras, tipo, os primeiros prisioneiros Alguns ficaram... Entendi Pelo que eu vi de um vídeo lá, a hora que tava passando no barco Tá Vou explicar pra vocês o que aconteceu As pessoas estavam aqui, morreram e tá roto Mas ela falou também de uma sorte das crianças da cidade Não entendi muito bem, vou tentar descansar na internet Vou colocar pra vocês saber E aqui a gente chegou na parte das celas, mano Agora, senhoras e senhores, nós estamos chegando pelo complexo de Robert Magalhães Era a gente mais solitária que os caras ficavam, mano Tipo, só podia dar um chacoalhão de mãos, não podia fazer nada, 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 nada E aqui a gente vai dando uma volta de ônibus Daí a gente vai vendo toda a prisão, mas eu acho que a gente vai acabar descendo Pra poder saber o que é cada coisa, nossa, o que era cada estrutura dessa, né Eu acho que sim, é uma solitária, né, não Será que era solitária? Porque tem vários, ó, tem outros ali na frente Tem mais ali? Tem Será, pode ser errada, né Ó, aqui parece que tinha umas outras estruturas também que foram derrubadas, ó Acho que era uma casa de energia, um banheiro, não sei Não sei Mas, gente, o lugar é lindo demais, tipo, era uma prisão Mas escolheram a ilha tão bonita, né E como é que o cara escapa na ilha? Ó, a gente tá na frente aqui de um dig que cavaram E aí os prisioneiros mesmos que cavaram Tipo, eles tinham 15 minutos de descanso pra cavar, fazer a sol, fazer a chuva Pelo que eu entendi era isso Esse buraco todo foi os prisioneiros que cavou E aquele montanhinho de pedra ali, tá vendo, ó Que tem uma pedra de cada cor, os prisioneiros só colocavam Aí, tipo, pra representar que cada cor é uma pessoa, tipo Independente da cor, independente do formato, independente de tudo Todos estão trabalhando junto pro futuro melhor, sabe Então, tipo, cara do céu Foi o que eu entendi, a manhã falou muito mais A manhã falou muito, é que eu não entendo tudo Eu não sei como você tá entendendo Não, eu também não Parece que ela tá falando o árabe O inglês deles é difícil É difícil demais Mas eu entendo pouca coisa, mas eu vou entendendo Imagina, você trabalhar, faça sol, faça chuva, faça qualquer coisa E eu tô com zoom aqui pra poder dar mais zoom ainda quando eu filmar pra fora, tá Então eu tô bem aproximado Passar chuva e aqui o sol é forte e quando é frio, é frio Então aqui o inverno é bem rigoroso e o verão também Mas cavaram, cavaram buraco pra quê, né? Tá lá... Então, era um dique Ela explicou também o porquê, mas eu não entendi Ah, devia ser alguma coisa de segurança, né? Mas é isso, vamos continuar a dar a volta aqui na ilha É grande, viu? E vamos descobrir mais sobre a prisão E tem uma igreja, dentro da ilha tem uma igreja Que foi construída, rapaz, os caras... Ou seja, tava uma igreja anglicana Tinha religião, pelo menos, né? Tinha 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 casar na prisão, o que? casar na prisão? rapaz, eu nunca me casaria aqui não, viu? é grande pra caramba é gigante a ilha, mano, gigante, gigante e é linda que piscina piscina nossa nossa que legal tá tudo abandonado na época do apartheid era pro governador governador house bota de massa no muro nossa coisa mais linda, é isso é caramba a massa é muito bonita ah, Cape Town tá lá a cidade de Cape Town lá na frente os prédios tem uma cidade ali da New York caramba o que é isso? é com túmulo? tá aqui nossa, um barco olha a outra cidade caramba, a cidade é lá do outro lado e eu tava achando alguma coisa estranha nesse vidro aqui, igual os ônibus que nós andamos no Brasil olha lá, made em Brasil Brasil representando os musão maior cupola, Rio Grande do Sul feito lá em Rio Grande do Sul o Brasil é bom demais o Brasil é foda o Brasil é foda que coisa, você não tem dinheiro não faz cartão milionário aqui, viu tem que andar com dinheiro tem que andar com dinheiro eu gastei 100, dei 100 reais pra minha menina que tava sentada agora mais 100 100 reais não, mas 100 reais é 100 reais 100 reais é bastante aqui aqui é bastante mas é real comprou um Doritos cadê a Dani? a gente tá passando pelo Sinitério e aqui tem mais túmulo perdido tanta gente que não deve ter morrido aqui tem uns túmulos perdidos tanta gente que não morreu imagina e aqui é a parte da prisão mesmo aqui é a parte da prisão muita gente ficou preso agora vai lá na prisão agora vai lá dentro da prisão aqui a gente começa a ver as primeiras partes da prisão parece mesmo aquelas áreas de refugiado porque tem dois tipo, tem duas grades uma aqui e uma lá e lá dentro tem um campo de rugby e o moço tava falando aí que na época quando o Nelson Mandela foi o presidente daqui eles foram campeão mundial de rugby porque é um esporte bastante jogado aqui na África e foi um dos esportes que o Nelson Mandela usou pra unir os povos negros e os brancos e muita gente não gostou disso também eles falavam que o rugby era um esporte de branco e eu tô falando isso por cima porque muita coisa eu não sei tá eu não tenho propriedade pra falar isso porque eu não sei muito da história isso é coisa que eu pesquisei na internet coisa que o Mosca sabe ali que falou pra gente mas a história é bastante interessante a prisão política que eu mantenho nesse prisão smoking dentro é proibido enquanto eu te levarei a prisão você pode me perguntar e você também é permitido a prisão a prisão onde o Nelson Mandela foi preso e mano o cara é um olá e ele ficou preso o que foi 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 preso ele falou que é que lá foi o último grupo a sair da ilha o pessoal que tá na foto tipo cara do céu você vê é real mesmo o negócio não é brincadeira imagina a felicidade deles né além de ser libertos da prisão isso significava muito né porque tava acabando o apartheid tava acabando essa questão de quer dizer, tava acabando o começo disso né ainda tem muita luta sobre isso mas tava acabando isso tudo de negros e brancos ficarem separados e ali é o estádio né que eles falaram que jogavam futebol, vôlei, críquete, rugby todos os sábados e só sábado que ele podia tirar a roupa de prisioneiro podia colocar uma roupa comum e agora a gente vai entrar na parte das celas ah do céu véi ave maria aqui acho que é a parte do banheiro na verdade né ah não é as celas as vezes né as celas né as vezes ficava o banheiro era uma cela teve uma cela ali é né e aqui era uma das celas ó tinha um armário acredito que seja uma das celas eu tô falando besteira viu não é um cara de celas aqui não mas tudo bem porque ia parecer mais uma parte da administração ou um vestiário porque tem porta de madeira aqui é a uniforme dos prisioneiros a section which was called in african 3 maltei 3 maltei in english means stay there for 3 days you missed all your 3 meals until you are committed a punishment that's why it was called in 3 maltei another punishment to be taken to C section C section was used as a section of isolation or solitary confinement and used to call C section in Cosa equal wood meaning heart liver heart punishment alright we stay there for 2 days alright another punishment you have to be head clapped with your hands there in your back together in the step ladder and then prison warders will have the opportunity that is to teach you as I have said that we are the young blind we are vibrant radical troublemakers we fought back against the warders as many as they were we fought some dogs and dogs they were just opening up the door in the bar they were just losing the dogs to fight we fought against them and then the warders came inside they wanted to rescue the dogs from us we fought them together together this is a privilege that they gained years and years after so many times they were sleeping on the floor they were sleeping here in these little chairs and from what he said he said he said a lot of things a lot of things I recorded a little bit because otherwise he would have been a long time for you but there was a graduation from A to D everyone who entered here entered the graduation D it was the worst thing you didn't have any privilege in the graduation you could receive letters and at graduation A you could receive real visit like you could receive your parent and see the person but for that it took a long time it took a long time it took a long time and here was one of the bathroom like a vestiário yeah 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 imagine quentinho 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 here it's not to be used it's just to visit oh my god oh my god it's just to be used for sabotage 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 I think it should be I think it should be but they put the crimes that didn't exist like you are black you take this crime like this yeah it's not to be it was a law they wanted this was the uniform that they used during the day during the week and this was the uniform that they used every Saturday every Saturday they would play football and play sports they used a different and here is another room dude where people sleep remember like I said that the room was a privilege after years and years they were sleeping on the floor they were sleeping on the floor they were sleeping on the floor then they came to the floor the pain it's suffering today we are in the sky so we were in this complex now we are going to enter this other here it's big it's in school it's apartheid it's all it's two it's true it's two it's true it's been said in school but sometimes we don't pay attention at the time I remember it's been said but we don't know we don't know we don't have a sense if it was real we think at the time we were a kid 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 we don't have them we don't have their reality we were a kid we are like we are like we are like we are here we are like we are close this is a session the people that pass through there here was the people of the session B the behavior B the behavior the better behavior everyone was in D so here the people had a little better but better better but nobody wanted and here is where Nelson Mandela he said he said it's the same wall and where Nelson Mandela was buried it's the fourth wall there so 1, 2, 3, 4 it's where the people are with the camera it's going to put a camera and see how it is there oh my god I'm not so high let's see if I can see oh my god so this is where Nelson Mandela was buried there's a lot of people I always like to imagine when we go to the Lendl the thing working with the people here there's a lot of suffering many people were the majority all of them in fact you're going to separate people and everyone is justly imagine you're black so you're going to be so you're going to be so you're going to be but at the time it was very sad here we can see where he was I was recording from the window and here it's where he was it's very small very, very, very crazy there's no bed 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 it's very sad he stayed here for a long time years there's 4, how many meters? 3x3 3x3 and look at that now there's more people and they want to know where he was but basically all of them are all of them all of them are all of them all of them now they're going to the place I don't know what is it? what is it? i don't know i don't know i don't know i don't know this is a door it's a door it's a road it's a road oh look at that it's a door the house they're not this is a door this is what the car is being trapped it's not life it's a road look at the truth it's a truth he's a police man it's a police man he's a police man I'm alive with this it's very sad here's a example here's the dress just the white people that used the people of prison different from prison here's one of the real material R$10,00 mesmo que o pessoal usava pra poder jogar, fazer os esportes Aqui o pessoal usava um saco de pancada pra poder fazer as atividades Amor, a gente tá num... uma parte gigante aqui da cela Você tá pra entrar na cela? Hummm, nossa Olha o tira Caramba, véi Nossa, dá um... Ti, segura aqui pra mim Só pra ter asas Rapaz, vocês são ruim, véi Como que é ficar aí, Renato? Meu Deus do vídeo, mano É ruim? É só de... tipo... imagina se o cara pensar que você vai ficar aqui anos e anos, mano Você não sabe quantos vai sair É muito livre Aqui tem um outro padrão de cela também, ó Já tem cama, já, ó Já era pra um outro tipo de... Ó, ficou esse rapaz aqui, ó Ai, que céu Não é, ó O que que é isso? Eu acho que ele tá fundindo aqui Ah... Ai, carta, alguma coicinha, né? Olha aqui pra você ver Fica aí, tipo... Não, não Só pra sentar a sensação Não, não é? Estranho, mano Ah, não Olha que eu tava aqui, ó É, todas as telas tem um lugar O rapaz, tipo, quem ficou, sabe? Ah, não Com a senha aqui, pode não Sei, né, mosca? Sei, hein Luiz Mas hoje a gente tem que ficar feliz Tipo, que... Muita coisa mudou Por causa disso daqui Então... Todos são heróis, mano Mas aqui a gente vai deixando aqui A prisão, saída O negócio era trancado a sete horas Só que assim, tipo assim Além de ser uma prisão Ainda era uma ilha, né? Então tipo, não adianta o cara fugir Não tinha pra onde o cara ir Se ele não tivesse encontrado com alguém com um barco Eu não sei se tem uma história de alguém que fugiu daqui Mas é muito difícil Porque na época, né? Imagina, 1940, 1960, né? É, eu acho que os primeiros começaram a chegar em 1960, não foi? 1960 e poucos É, então, imagina Uma passagem secreta aqui Isso deve ser, hein? Você quer que eu olhe? Olha Cara, tem... Quer dar uma olhadinha? Tá bom Não, não vamos não Vem lá Vem cá Que que é isso? Ah, tá Isso aqui é o que vai ser do meu velho Aquele que eu vejo líder, mesma coisa É tudo censurado Tudo censurado Mas igual eu tava vendo lá Só os prisioneiros, tipo Com comportamentos C e B Tinha direito a carta Tá fechado Onde vocês tão indo? No smoking Eita pega Um médico que é Hã? Nossa, ainda tá entrando que a parte ninguém entrou Com certeza E com certeza Ninguém já morreu aí Ah, com certeza Olha os pin Caramba, mano Isso aqui é uma maca real mesmo, gente Tipo, na época. Um cara tomava um couro e vinha pra cá. Tá, louco. Nossa! Não, 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 negativo. Cadeira elétrica, seja bem-vindo. Quero pegar sua reação, viado. Cadeira elétrica, vamos em três. Três, dois... É, não é que a gente era só, não. Vai, filho. Cadeira elétrica, não. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Vai fazer maldade. Vai ter um futebol aqui. Aqui era uma parte do hospital também. Aqui, parte do... Como que fala a parte do inglês? É lost. 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 Cadê? Nossa. A cozinha do hospital? Todas as comidas dos pacientes eram preparadas Nessa cozinha. Todas as comidas dos pacientes, né? Só? Não. É tudo colado, mano. Acho que ele tá perdido, viu? O que que tem aqui? Como? Não sei. Aqui tudo... É isso aqui, você usou quando você quebrou a perna. Certeza, né? Nossa, era legal que... No Brasil é chamado de um animal. Como que é o nome? Ah, no Brasil é como que é o nome daquele negócio ali que você mija quando você tá fazendo cirurgia? Depois que você saiu da cirurgia. Então, como você tá usando a perna? Que legal, né? Cozinha da perna. Rapaz, nós tá entrando nos lados obsc... Aqui, né? Nós tá entrando nos lados obscuros aqui, viu? Nossa, esse é o título desse vídeo. É, então. Eu acho que eu tô fazendo aquela segunda parte que você falou. Mano, essa parte ninguém vem, só tá nós, mano. Nós tá perdido aqui. Se nós levar fumo, né? Fala que não é brasileiro. Que Deus me... Mas aqui faz parte do passeio também. Só que nós não queríamos levar nós aqui. Aqui, ó. Como... As doenças comuns aqui, ó. Era estresse e ansiedade. Aqui, por quê? Ai, meu Jesus amado. Passei a relaxar que não era, né? Agora que só não morreu. Quem sentava aqui morria? Ai, eu acendi ajuda... Nossa. Eu fui mandado aqui pra morrer. Meu Jesus amado. Crendo de pai. É, tava sofrendo por bronquites crônicas, úlceras e hipertensão. Meu Jesus amado. Nossa, de novo. Não, não. Quando alguém morria, eu tirava o corpo... Deu arde. Que que é o arde? Não sei. Eu tirava a roupa dele e lavava ele. É... Ele canta a roupa deles. Outlet. O bebê lá. Vamos virar ele pro lugar... Verdão, Odé. Liberdade ou morte. Muita gente morria aqui, né? E o próprio prisioneiro... O que a gente não tá? O Verano? Ah. Agora é verdade. Ali, ó. O Tiago. O Jesus. O Tiago. O Tiago. Hã? Tio pra segurar o carro. Ai, credo! Mano, esse aqui é... Ficou de força. Ficou de cor. Mano, esse aqui é um manicômio. Ai, meu Deus. Papai do céu. É, eu acho que esse aqui... Esse aqui não era a parte que eu ia pedir aqui, não. Ele ficou sozinho por seis anos. Nossa, a pessoa ficou sozinha aqui por seis anos, mano. Pô, a pessoa ficou... Nossa, sozinha por seis anos. Seis anos na solitária. Aqui, era parte de isolação, ó. Hã? A pessoa ficava aqui, ó. E era... Isolada. Nossa, aqui era solitária mesmo, mano. Aqui era solitária mesmo, mano. Hã? Acho que sim. Hã? Era assim, ó. Creio em Deus. Ai, não é uma solitária. Tem janela? É, mas fiquei sozinho pra você ver se não é. Solitária não tem janela. Aqui é proibido, ó. Mas aqui, na verdade, é solitária. Aqui é isolamento, né? É, isolamento. Boa. E aqui é outra cela, né? É. Porque ele tava com um monte. Nossa, vamo. Nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Onde está a entrada? Onde está a entrada? Onde está a entrada? Pô, ainda tem que procurar onde é a saída. Mano, você não avisa todos os lugares obscuros mesmo, velho. Sem zoeira. Aqui, ó. Entra comigo e pega pra esquerda. Pode ver que não tem ninguém aqui, mano. Não tem ninguém com nós, ó. Entra pra meio e vai pra esquerda. Ih, imagina um ponto de parte secreta. Não, imagina. É, 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 pra lá e pra esquerda. Mas vamos pra cá e pra esquerda. É aqui. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Tchau. Vem, mas você tá... Grupo. Renato, você tá vindo pra cá. Vem aqui, rapaz. É aqui. Olha lá. Não é o nosso, não mesmo. Não é outro, é outro. Renato. Ele foi pro outro grupo. Aquele lado, olha o nosso chãozinho. Pode ser agora. Vem a rua. Ô, mas vocês viram mesmo? Nós visitou coisas aqui que... Acho que ninguém vai visitar, viu? Renato foi pra lá. Aqui, ó. Não, o Renato foi pra lá. Ah, não. Começaram pra tocar. Ei, amor. Hã? Vocês viram que aqui era uma porta fechada. Então, era acesso ali na área. Ah, entendi. E o que eles faziam em off. Entendi. Tipo, essa porta aqui não era de ferro, ó? Vem escondido. E tem mais coisa lá, mas... Tem mais coisa lá em cima. Tem mais coisa lá em cima. Ah, aquele ali é o nosso grupo, ó. É assim, aquela menina lá. Aquele cara tava no ônibus. Vamos lá, fez? O que é? Ah, meu Deus do céu. Não sei onde que eu vou. É, aqui não. Aqui é de boa. Que que é ir? Ah, não. Aqui todo mundo visita, mas onde nós foi, mano? Não, ninguém visita aqui também. Nossa, meu Deus. O bagulho ali, ó. Seguramos os caras que prendiam, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah, as correntes. Caramba. Ah, o gema da época. Ah, o gema já era... É. Rapazes. O livro. O original, mano. Nossa. Esse livro vai tirar uma foto, hein? O livro da profecia. Meu Deus do livro. Ninguém queria chegar aqui, viu? Oi. Nossa, o grupo tá ali, ó. Ah, tá. Ele tá esperando nós. Ele tá esperando nós. Cadê você? É. Ele tá esperando nós. Ele tá esperando nós. Ele tá esperando nós. Ele tá esperando. Leona, foi num lugar. Que não podia, né? Que não podia. É, eu sei, porque o cara tava esperando isso. O navio, o navio roupa de força. Come here, come here, Brasília. Come here. A hora é que cada porta que você ia, tinha outra porta pra outros lugares, mano. O navio roupa de força, o navio... A cozinha da... É um lugar muito proibida. A solitária. O bagulho horrível. O navio é um lugar que o cara ficou seis anos preso, mano. Seis anos. Isolado. Isolado. O roupa de força, manicômio, a coisinha do... Você não foi com nós, Léo? É, não foi. Léo peidão. Você perdeu, mano. Bebico, bebico. Bebico, bebico, bebico. Bebico em! Ih, amor. Aquela banheira ali, parecia que os caras faziam aqueles testes. É, sei lá. A durava. E não deixava a lenda solitária. Fechou o cara seis anos ali, para quem que ele ia contar o que fizeram com ele? Nada. E aqui não tinha, tipo... Era a lei que eles queriam. Aí matavam o homem. Ninguém nem sabe dessas histórias que você ficou Vocês viram aquela banheira? Pra que que você ia vir aquilo? Ah, pra relaxar que não era né? Não é nosso busão não, eu to avisando É do barco colo Então ai gente, visitamos um lugar proibido Se nós não visitassem isso não era nós viu? E isso que faltou várias coisas que eles não... É, eles não deixam né visitar Eu acho que você tem que pegar um bagulho mais em... Particular É verdade mano, eu não vi a roupa de força inteira Pra você ter o melhor de tudo Você tem que se arriscar É E dessa vez eu não fico com medo de me arriscar mano Pra trazer o melhor vídeo Porque geralmente eu fico com medo Não gente, vambora, vambora Dessa vez eu falei assim, não vamo, porque eu gosto de ver essas coisas Mas ai gente, é Igual o Thiago falou, eu tenho medo pra caramba de Entrar num lugar que não pode, mas já que eu tava aqui Uma coisa eu falava que não sabia Eu falei que não tava em Lost Lost Perdido Mas é isso gente, tem que tirar o chapéu pra esse pessoal Que foram heróis mesmo Foram, tá ligado Isso é verdade Coisas ruins acontecem, pras boas acontecerem E tem que erguer as mãos e agradecer esse pessoal Porque foram gente muito guerreira Não tem nem palavra pra descrever Por isso que o Nelson Eles mudaram o mundo A visão do mundo né mano Mudaram Porque era um racismo sem fim Isso, e ainda tem hoje em dia, mas imagina antigamente mano Antigamente era cruel Por isso que o Nelson Mandela ganhou o Nobel da Paz em 93 mano Porque ele foi o símbolo Tipo, todos mereciam Mas acho que ele, pegaram ele como símbolo E merece demais mesmo Ele fez a mais Então ai gente, vamos deixar a prisão agora de Robin né A ilha de Robin pra trás Welcome Olha, ninguém era bem vindo aqui não viu Ninguém queria ser bem vindo não E aqui tem duas escritas né, welcome em inglês E welcome deve ser em africanês, não sei Mas é um bem vindo que provavelmente na época ninguém queria ver na frente Então vamos voltar pra cidade, vamos voltar pra cidade do Cabo Foi um passeio da hora, vimos coisas que não podiam ver E ai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos voltar pra cidade Ta vindo uma onda gigante, segura não Segura Ta vindo uma onda gigante Ta vindo uma onda gigante, segura Tem um barco que dá uma salva Pra levantar da monstra Não dá pra explicar Não dá nem pra explicar Não dá nem pra explicar Mas é uma... É uma sonda que tem lá, sei lá É que não dá pra ver, igual o Leo falou, não dá pra ver Você vê esse problema, quando você olha Você só pode ver, tem uma sonda Tem uma tensão, tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma grande história Mas os passos da gente Todos nossos pessoas Ele já morreu né, amor? É, não é porque Não tem 13 Olho o passaguete, ok? Não lembro se eu tinha um ano Mas eu lembro que... Passou na TV e tudo, né? A Nelson Mandela E o... Ô... Môsca No filme é o Morgan Freeman que faz ele ou não? Nada a ver Acho que é, cara Acho que é... É, né? Faz sempre assim... É, no filme... É, nesse Invictus, né? Ah, tá Eu vou tentar assistir, porque coloca uma foto Esse aqui é o Nelson Mandela Esse aqui é o Morgan Freeman Os dois é muito parecido, amor É E pra quem não viu É nesse barcão que a gente veio de lá da ilha, a gente foi e voltou, né? Aqui, Renato, você não queria ver um bicho de perto? Vem aqui! Nossa Senhora! Catiga! Nossa Senhora! Parece quando o Renato fez... Nossa! Meu Deus do céu! Essa pedida, viu? Linda, viu? Nossa! Um monte de foco que jogada! Bicho é a garnecenta, viu? É um leão marinho só que sem o dente. Tem um monte aqui, tem mais um monte aqui... Olha aquela bichinha ali, olha que bonitinha parece desenho! Espirrou! Bonitinha, né, amor? Rapaz, mas bicho é carniça, viu? Olha lá, sempre que ele veio de perto, enfia o nariz lá perto dela! Rapaz, bicho é carniça! É fofinha, mas ela é... Ele tem a nadadeira, mas é cinco... Tem unha, né? Tem tipo unhas! Acho que o nome daquilo lá em inglês é Fios! O Thiagão tá fazendo aquela viagem de helicóptero! Boa sorte, viu? Quando você estiver passando por cima, manda um hello pra nós! Hello, amigos! Pobres! Ó, o Hugo vai ter coragem de ir o Thiago e o Renato... E a Dani, amor, você vai ter coragem? Eu tô indo! Eu tô indo! Eu tô indo! O helicóptero tá seguro? Sim! Ele falou que tá 24 anos! Eu vou estar aqui em 20 anos! 20 anos! Mudou o óleo, mudou o óleo! Todos! O último acidente foi dois dias atrás! Eu sou o meu deus! Amor, te amo! Eu não sei o que eu tô fazendo! Você é aventureira! Ah, eu sou! Eu tenho medo dessas coisas! Tá sobrando um lugar! Tá sobrando dinheiro pra tudo que eu tô vendo aqui! Não, tá sobrando um lugar! Vai, vai! Eu não vou! Assiste o vídeo do Thiago lá, do Renato, não sei! Da Dani, tchau! Ô, música! Boa sorte! Tchau! 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 Eu tenho medo de helicóptero, mano! Eu não vou! Eu não vou! Eu tenho medo desse negócio de cair daí! Mas não vai cair não! Deus quiser que a minha namorada tá lá e meus amigos tá lá também! Tá tudo certo! Amém! Eu já andei muito de helicóptero na minha vida! Eu nunca andei, mano! Você não andou? Eu não andei! Ah, sei que aí então! Eu não andei, voltei em medo, mano! Mas eu não andei! Ah! Foquinha lá! Deixa de barriga pra cima! Eu não andei, mas eu voltei em medo, mano! Eu não quero ir, não! Ah, se você não andava também nesse país! Isso! Eu andaria no Brasil! É! De boa! De boa! Rapaziadinha do Ney, né? No meio da cidade tem uma foca, meu parceiro! Olha o bicho lá deitado com a barriga lá pra cima! Tá lá de boa! Olha o barco! Mano! Como assim, velho? Uma foca do nada! Gente, né? Tá aqui no McDonald's esperando os meus amigos virem! Minha namorada! E nada, velho! Nada desaparecer! O passeio era 25 minutos! Eu tô morrendo de medo! E eu não vi nem os helicópteros passando aqui! Nada! Meu Jesus! Por isso que eu não vou! Eu já tenho medo! Cheio era 25 minutos! TOLRA Música Ai Thiago, dança! Música É muito legal, parece que ainda está no filme da Moana Música Parece um musical da Disney Música Música Música